Eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Vocês pedem pra minha série continuar, então deixa o like Porque se você não deixar o like do vídeo, não vai continuar, tá me ouvindo, galerinha? Não vai continuar e também você não vai ter o seu nome aqui nas plaquinhas dos salves, beleza? Então, meu, deixa o seu like aí, porque é muito importante Porque se você não deixar o like nesse vídeo, não vai ter simplesmente mais a plaquinha dos salves Não vai ter, não vai ter, então, meu, vocês vão ter que deixar bastante like, beleza? Bastante like mesmo Então, vamos lá, o primeiro aqui é o... Vamos por aqui É o Sr. Raposo Um salve pra você, Sr. Raposo É nóis, tamo junto Beleza? Vamos lá O próximo aqui é o Android Um salve pra você também, Android É nóis, tamo junto Muito obrigado E aqui o próximo É... Pera, tem que colocar um aqui que eu esqueci do último HD do quê? Dos games Beleza Eu coloquei, eu já tinha colocado Acho que não, né? Acho que não, acho que não, acho que não Então, recoloquei a sua aí, beleza E agora a última É o... Lucas Malucão É cada nome Lucas Malucão Um salve Então, galerinha Se você quer aparecer aqui Deixa o seu like Sério, deixa muito like E manda pros seus amigos, sério Vocês não tão fazendo isso Não tão Então façam isso Deixa aí o like Não esqueçam Muita gente vê o vídeo E não deixa o like Então, velho Não se esquece disso Beleza? Então é isso aí Eu conto com vocês aí embaixo Beleza? E é nóis, galerinha Hoje vamos ter mais dois vídeos Então fiquem ligados aqui no canal Que vai ter vídeos muito legais Beleza? Então é isso aí Agora fiquem com um vídeo Que tá bastante legal E bastante divertido Fui! O quê? Ah O quê? Esse Esse Essa presença Esse poder Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Eu já senti essa presença antes Meu Deus do céu Será que O meu pai Ou o meu bijavô Alguém Alguém Ele sabe Que esse cara tão poderoso Tá vindo Será que eles sabem disso? Ai meu Deus do céu Ele querendo ou não É uma das pessoas Mais fortes do universo Só que Com a presença dele E aquela porta Onde guarda Os itens místicos Eu acho Que eu consigo Finalmente Mostrar todo O meu poder Pra essa vila Eu achei que nunca Ia ser necessário Isso realmente Mostrar todo O meu poder Pra essa vila E tudo mais Mas eu acho Que não tem como Todo mundo Acha que eu tô Mais fraco Que aquela versão Maligna Minha Todo mundo Acha isso Mas Ninguém 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 Nunca Me viu Com o meu 100% Do meu poder Ninguém Nunca Viu E eu achei Que não Ia ser necessário Agora Utilizar isso Só que Com a chegada Desse cara Ele tá chegando Cada vez mais rápido Isso vai ser necessário Isso vai ser necessário Isso vai ser muito necessário Então eu preciso Me concentrar E conseguir Liberar Todo O meu poder Todo O meu poder Eu tenho que conseguir Vai Garoto Você consegue Meu Deus Isso tá mais complicado Do que nunca Não dá Parece que eu já tô A cara toda Eu não consigo Eu não consigo Parece que tem algum Um lugar Alguma coisa Fazendo algo comigo Mas Pera Por que que Por que que eu sinto Como se aquela porta Dos itens sagrados Que ela tá abrindo Por que que eu sinto isso Que tá acontecendo Será que tem alguém Abrindo aquela porta Dos itens sagrados Ai meu Deus do céu Por que Quem que abriu isso Isso realmente Vai abrir Tudo Meu poder Agora Ai meu Deus Eu consegui Eu consegui E agora eu consigo Controlar Essas coisas Eu consigo Controlar Os meus Itens sagrados Eu achei que eu nunca Mais ia ver isso Mas eu consigo Fazer Muita coisa Agora Muita coisa Muita coisa Mesmo Olha isso Olha isso Eu achei que eu nunca Mais ia ver Essas coisas Eu achei que eu nunca Mais ia ver Essas coisas Mas agora Eu finalmente Tenho elas de volta Olha isso Olha o tamanho Dessa energia Que eu consigo Controlar Olha isso Olha isso Olha isso Isso é muito forte Muito poderoso Mesmo Ai que emoção Que emoção Que emoção Ai eu não posso acreditar Que eu consigo Fazer isso de novo Essas coisas de novo Eu consigo controlar Meio que o vento Com isso daqui Olha isso Olha isso Com isso daqui Eu consigo controlar Isso daqui É o selamento Mais forte Possível Eu sei que as pessoas Desse mundo Acho que já devem ter visto Algo parecido Mas essa é a minha arma Eu basicamente consigo Selar qualquer coisa Possível Então se esse inimigo chegar Eu consigo selar ele De qualquer custo Eu consigo selar ele Eu consigo sei lá Fazer alguma coisa Só que Ele não vai ser tão fraco A esse ponto né De deixar eu selar Porque ó Isso daqui demora com o tempo Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete segundos Sete segundos Em uma luta Isso é muito tempo Mas muito tempo Mesmo Então quer dizer que Ele pode pensar Em alguma reação Mas querendo ou não Eu posso deixar isso daqui Com uma Última saída Sabe Sei lá Eu prendo ele Alguma coisa do tipo Eu posso fazer com isso daqui Tudo bem Tudo bem Agora isso daqui Controla o vento Isso daqui é meio que Um dos meus ataques Mais fortes possíveis Olha isso Não destrói Pronto Consegui controlar Ai ai Eu tô muito feliz Com esses idees místicos Eu só queria saber Quem que abriu Aquele portão Ou quem tá lá Sabe Porque Meio que foi selado Junto Naquela Naquela gruta E tudo mais E eu não faço ideia Onde seja Só que deve ter Alguém lá Nesse dado momento Fazendo alguma coisa Lá Sabe Ai Eu não sei Depois eu vou ver certinho Tá Tudo bem Agora Isso Isso daqui É uma das espadas Mais poderosas Junto com a espada Do fogo puro Isso daqui Se essa lâmina Ela pega em alguém Ela meio que Corta qualquer Tipo de material Então isso também Pode ser utilizado Contra esse novo inimigo Se eu conseguir fazer Essa lâmina Pegar nele Quer dizer que eu consigo Meio que cortar ele Eu só tenho que Achar uma maneira De conseguir isso Porque isso não vai ser Tão simples assim Isso não vai ser Nada simples Ai meu Deus do céu E também tem Eu também tenho Essa liberação De Ying Yang Isso daqui é muito Poderoso Mas muito Poderoso mesmo Vou voltar pra cima Vou voltar pra cima Porque isso é muito Perigoso Muito perigoso mesmo Com essa liberação De Ying Yang Eu consigo controlar Muitas coisas Muitos elementos Natureza E tudo mais Eu consigo fazer Diversas coisas Diversas 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 Então eu tenho que Me concentrar bastante E por último A minha espada Sim A minha espada Que saudade Da minha espadinha Linda Ai meu Deus do céu Essa espada Além de me dar Totalmente resistência Ao fogo E tudo mais Ela me dá Velocidade E além do mais O poder de Como que eu posso dizer O poder dela Porque isso daqui Consegue cortar Qualquer coisa Também Então os meus itens Estão de volta Comigo E agora Eu só preciso Saber controlar Ele 100% Novamente Que aí sim Eu vou estar com Meu poder 100% Completo E agora sim Ninguém vai conseguir Me deter Pode vir Caruto Reverso Pode vir Qualquer pessoa Porque agora Eu realmente Sou o Caruto O meu poder Total Tá de volta E não há ninguém Ninguém Que vai conseguir Me deter agora Eu só preciso Contar isso Para o meu pai Ou para o meu Bija-avô Eles devem estar Em casa agora Quase certeza Papai Bivô Cadê eles Papai Aqui ele está No banheiro Bivô Ué Ué Eles saíram Sem me avisar Ué Onde será Que eles estão Ai meu Deus O que será Que eles estão Fazendo Para os dois Terem sumido Eles devem Estar juntos Fazendo alguma Não 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 Será que são Eles que abriram Que acharam Aquele lugar E é eles Que estão lá Nesse certo momento Ai meu Deus Eles não fazem Ideia das coisas Que tem lá Eles não fazem Ideia das coisas Que podem acontecer Com eles Se eles não Fizerem da maneira Correta Pode ser Que eles Fiquem presos Para sempre Lá Ai meu Deus Você �� B A A